Aplausos Boa luta, boa tratada, Genival. Eu continuo em casa da nossa vida como Agostinho. Eu me estive tão feliz de estar aqui hoje, porque, Genival sabe, para todos os seus 100 anos, 100 anos ficou, não. Que seus 80, e eu fiz 81. Quase tão perto, não é? Então, Genival, a série vai fazer agora. Então vamos lá. Aplausos Aplausos Quase ninguém conhece essa agora, viu? Vamos cantar. Aplausos 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 E então eu musiquei e me câmbio doido na paz aí. Repara só como é que ele ficou. Vamos lá.